Boas pessoal tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou explicar como é que eu fiz aquela coisa de trazer uma casa do Minecraft para a vida real. Bom só para estarem a ver aqui os blocos verdes já devem estar a perceber. Eu fiz isto aqui até cá a cima mas depois acabei por deixar de fazer isso porque eu não conseguia gravar mais do que o primeiro andar. E então vocês estão aqui a ver isto tudo com blocos verdes aqui no Minecraft e vão ver agora no Kinemaster o que é que eu fiz. Olhem aí. Bom aqui logo no princípio está a intro como sempre e depois o que é que eu fiz? Foi aqui que meti um texto a dizer que não podia falar senão ia acordar toda a casa e depois eu fui metendo assim fotografias de um largo e depois fui metendo nos lados correspondentes que é para dar assim o efeito que eu trouxe mesmo a casa para a vida real. olhem aqui. A única coisa que está mal na minha opinião é porque os cubos do Minecraft eles são verdes mas ainda tem aqueles tracinhos pretos que depois aqui no Chromecast não ficaram muito bem. Bom eu espero que tenham gostado aqui do vídeo a explicar como é que eu fiz isto. Espero que tenham like aí e subscrevam-se no canal por favor. E aí para um subscrevam-se no canal por favor. E aí para um subscrevitor chamado It's Camera o próximo vídeo de X-Plane não vai ser já hoje mas se calhar amanhã sairá um vídeo de X-Plane 10. Está bem? Até à próxima. Fui!